Tu és esquisito. Oi, tu também és esquisita. Tens uma camisa esquisita. Tens um vestido esquisito. Tens um olhar esquisito. E tu tens uma cara esquisita. Os forasteiros aqui não duram muito tempo. Em março... O lagarto... Ele vai morrer. Prepara-te para o filme do ano. Ação, romance, comédia, aventura, explosões, mais explosões e outras cenas. E quando é que ele vai morrer? Ambrava, compadre. Rango. 3 de março nos cinemas. 3 de março nos cinemas.